Você tem uma cara de erro, o seu corpo é um precipício, eu erro, faço, eu pulo mesmo, eu corro, risco. Você tem uma cara de erro, o seu corpo é um precipício, eu erro, faço, eu pulo mesmo, eu corro, risco. Tô beijando na boca do perigo. Várias notas no borde, uns gatos de corte, o agro tá forte, nem precisa falar. Os boiadeiro não para, nós faz o PIB girar, e as cocota descer, o ronco tá 4x4, faz elas tremer. Nós sai outro patamar, é nós que blanco rolê, o ronco tá 4x4, faz elas tremer. Nós faz o PIB girar, e as cocota descer, o ronco tá 4x4, faz elas tremer. Nós sai outro patamar, é nós que blanco rolê, o ronco tá 4x4, faz elas tremer. Várias notas no borde, uns gatos de corte, o agro tá forte, nem precisa falar. Os boiadeiro não para, nós faz o PIB girar, e as cocota descer, o ronco tá 4x4, faz elas tremer. Nós sai outro patamar, é nós que blanco rolê, o ronco tá 4x4, faz elas tremer. Nós sai outro patamar, é nós que blanco rolê, o ronco tá 4x4, faz elas tremer.